MC Tiozinho Fielmente Seguindo a Jesus Tô ligado qual que é, eu tô ligado qual que é, eu tô ligado qual que é Fielmente Seguindo a Jesus Tô ligado qual que é, faz mal, tá na hora de você parar de mentir, aparecer, confiar em Deus Eu tô ligado qual que é, eu tô ligado o caô, estelionato, só boato Tocando o terror, brincando com Deus, eu tô ligado o caô Tu tá brincando com Deus, eu tô ligado o caô Dentro da igreja, brincando com os irmãos, fazendo papel de vilão Tô ligado o caô, eu tô ligado o caô Tem irmão que você está enganando, olhar obscuro, semblante obscuro de traidor É Eu tô ligado o caô Tu tá brincando com Deus, tu tá brincando com o Senhor Eu tô ligado o caô Eu tô ligado o caô Caô zero, caô zero, eu tô Eu tô ligado o caô Eu tô ligado o caô No puro desespero o dia inteiro A procura de dinheiro Eu tô ligado o caô Eu tô ligado o caô Eu tô ligado o caô Fazendo de tudo Num mundo iludido, num mundo obscuro Querendo dinheiro, querendo grana Enganando, 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 só enganando Maldade no coração Eu tô ligado o caô Eu tô ligado o caô Enganando os filhos, a família, a esposa, a sua mulher E vivendo de ilusão Eu tô ligado o caô Eu tô ligado o caô Tô ligado Eu tô ligado o caô Qual que é a tua? Eu tô ligado o caô Tô ligado o caô Sete e um estelionatário Fazendo o povo os irmãos de otário Eu tô ligado o caô Eu tô ligado o caô Mas aí Jesus Cristo vai te pegar Deus está vendo você enganar Eu tô ligado o caô Eu tô ligado o caô Hoje ganha mil, cinco mil, dez mil Pode até ganhar um milhão Mas aí não rende não Não rende não, não rende não, não rende não, não rende não Pensa que está enganando Pensa que está se adiantando Tá se afundando Tá se afundando Eu tô ligado o caô Eu tô ligado o caô De terno bonitinho, semblante obscuro Tipo gente fina é Aquele cara prestativo Vó suave é Intelectual Brincando com Deus Tá brincando com Deus Eu tô ligado o caô Eu tô ligado o caô Ele só se aproxima de pessoas de família Porque sabe que não irá ser cobrado Ele só dá golpe naqueles que sabe Que não vai ter como Ele ser cobrado Mas um dia a casa cai Vai encontrar Um cara que mesmo tendo família Ele vai pra cima Aí eu quero ver Vão apertar o pescoço Pra ficar sem ar De roubar Esse escroto Que brinca com Deus Que brinca com Deus Vão enforcar A pedrechar Esse louco tosco Que brinca com Deus Que brinca com Deus Até a vilha ele pega O terno bom ele usa Vixi Se acha que clareia Mais que uma lanterna Mas Deus está de olho em você O caô Deus está de olho em você O caô O seu caô Deus está de olho Dobre o seu joelho Se arrependa Sirva Jesus de verdade Antes que seja tarde Antes que seja tarde Antes que seja tarde Eu tô ligado o caô 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 Eu tô culpado Eu tô ligado Caô Eu tô ligado Eu tô ligado Sirva a Deus de verdade Chega de caô